Salve galera, estamos chegando no rolê, mano do céu, e o bagulho tá doido aqui já, hein, ó A galera tá que tá, véi, ó, olha essa cena, molecada Caraca, esse polo passou pela gente, hein Nossa, será que o evento vai pôcar? Será que vai pôcar o evento? Nossa, nossa, nossa Tá do jeito que vocês gostam, ó Rapaziada, o rolê tá monstro, tá monstro, tá monstro, ó Olha que cena, mano Vou até baixar o vídeo aqui Vou tentar pegar essa cena aqui, os caras tá de combo, hein Chama Ai, eu vou gravar essa cena aqui, os caras ficam doido Ó Ave Maria, mano Caraca, aí vocês gostam Beleza Olha Olha isso Olha isso Olha isso, como é que tá É, louco Chama Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Galera 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 Tá só organizando aí o rolê Vai tá tudo por ali Ô, chama Cê é doido, velho Ó, vai ter stand Vai ter tudo, ó Começando Começando aqui a organização chegando Milhão e 87 trabalhando aí já Já tá tirando umas fotos da galera Lancerzão Top Cara, o evento tá monstro, velho Tá monstro Só começando, né Galera tudo colando pra tirar foto Calma Vai lá tirar foto também É, galera Deixa eu dar um 360 aqui pra vocês daquele naipão, ó Se liga como é que tá isso daqui, ó Olha essa fila, velho Cê tá maluco Galera comendo ali, ó Olha isso Ave Maria Isso aí é que o evento promete hoje Beleza Tudo bem? Bom dia, bom dia Aí, ó Peguei na rodagem uns cortezinhos pra vocês, ó Olha isso, velho Galera tudo esperando Daqui a pouco as nove libera aí Beleza? Tudo bem? Tranquilo Aí, ó É só projeto louco, galera Ó, se liga Celtão Ó Corcega Top É a galera vindo na rodagem aí, ó É muito carro, muito carro Olha isso Ó Ó Ó Ave Maria Pega Pega essa cena, moleque Aí, ó Ave Ó Tudo bem? Bom dia Olha Olha E tem carro na rodagem, ó A galera não paga A galera não paga Não paga Olha Chama Olha Só os bravos, ó Olha aí, ó A galera na rodagem Daquele jeitão Ó Chama Boletinha Ai 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 Ai, bagunça, hein Tem que ser, né Tem que ser, né Tem que ser E aí, Vi Beleza? Ai, bagunça, hein Tom É isso aí Olha os projetos Se liga A galera não paga não, filho Ó Tá, tudo bem? Oi Que que é isso, velho Pitinho isolante, ó É muito projeto, galera Muito projeto Muito projeto Você tá maluco? Ó A galera dando um talento ali, ó Aí, ó É muito projeto Dá aquele 360 pra vocês, beleza? Tudo bem? Opa, tudo bem? E aí Beleza, rapaziada? Ó Projetino É isso aí, hein Ó Chama Caraca, velho E aqui? Se liga Se liga Se liga Caraca Diferenciada Diferenciada, hein Caraca Se liga, galera A roda Que projeto monstro, hein Ave Maria Você tá doido, velho Outro nível Top, velho Ó Chama Olha que essa cena, velho Diferenciado demais Perece demais o like de vocês, hein Caraca Vamos continuar, ó Aí, ó Projetinho Monstro, 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 monstro Dietezinho, ó Daquele jeito E o medo de ser atropelado aqui? Nossa, isso aqui, cara Quem entende isso daqui, ó? Ninguém entende nada, filho Ave Maria Olha essas rodas Caraca, velho O cara roubou a cena demais, hein Ave Maria E tá carimado pelo homem, ó Tá carimado pelo homem, hein E essa lanterna? Se liga Quem entende alguma coisa aqui? Rapaz Olha só que setup louco Forte empresa Tudo bem? Ó Top Ó Essa vergonha Chique Olha a galera da rodagem Olha a galera da rodagem Olha a galera da rodagem Aqui é assim, ó Não paga não, ó Fala rapaziada Bom dia, bom dia, bom dia, beleza? Ó Moletinha Essa cor é diferenciada, hein? Se liga Será que tá comendo pneu? Será que tá comendo? Ó Não para, velho Ó Tem carro chegando ainda Muito carro, galera Muito carro Muito carro Muito carro Muito carro E aqui? Chora que é fixa Chama Ó Ó Ó Caraca Outro nível, hein? Outro nível Falei gol, mas é boiagem Beleza, rapaziada Tudo bem? Bom dia Rapaziada só esperando o evento aí A chama Eu filmei, eu gravei Falezinho No projetinho, ó E aqui? Eu gravei, gravei Eu gravei, gravei Ó É sonado É de patrão, viu? É de som, hein? É outro nível, né? Aqui é outro nível Não tem não, né? Ó Ó Não tem som não, né, galera? Se liga Top Top Isso aqui tá cada vez mais raro de se ver, hein? Se liga Chique, 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 ó É outro nível, hein? Garagem 13 Garagem 13 Olha o cruzinho Nossa, tô falando tudo errado hoje Falei cru Caraca Tá em projeto A especizinha A especizinha Fox Louca, louca, louca Caraca Eu acho que esse vai ser o vídeo da entrada pra vocês, ó Garagem ABC Tá em peso, hein? A galera não para, velho Tá em peso, em peso, em peso Geral, mano Geral Cê é louco, velho Atrapalhar vocês aí, licença, hein? Bom dia Bom dia, bom dia Forte Louco, louco Bom dia, amarelo A galera não para, velho É aqui Apenalha É salata, galera Zero, zero, zero Será que tá comendo esse meu? Será que tá comendo? E aí? Aí por falta de um, tem logo outro aqui, ó E aí? Verde ou roxo? Chama A galera tá em peso, hein? Nós pegando o rolê Que louco, louco, louco Louco, 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 louco Louco, louco, louco Louco, louco A turma da turma, olha Aqui é outro nível, hein? Ô, Biche, você lembra? É, né? Esse é a pena, né? Vai Por favor, proteja Nós De o Biche Todos os heróis Agora juntou Se for pra lembrar É vários sons, é várias fitas Tá ligado Cala da quebrada com tesão Noite e dia De ponta porta, é uma paz que pará periferia As milas mortes do lugar Até que a morte, vai tentar Vai virachar Jesusno e playground Cala da quebrada com tesão Noite e dia De ponta porta, é uma paz que pará periferia Capri um braço almeida do Estourião Me tirei! Solta o chão, menino! Até o meu dia! Aqui gosta de Tucson! Rapaz! A rapaziada gosta de Tucson demais! É o rei da cereça, menino! Chama da bola, vai! Tem que ser, veja aí! Bracete Produções! Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor De ser fingido em poderia Que eu não tenho ouro de prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Toda sua classe é uma boa e mais nada Você precisa entender É que eu não sei 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 eu vou mostrar tudo todo o evento para vocês agora aproveitar aqui a música dela tava parada Marota fazer aquele 360 para vocês ó vou começar aí ó vários vários carros Beleza tudo bem tranquilo aí dia a dia da rodagem corceira daquele jeito beleza galera aí ó mostrar o coletor para vocês beleza beleza de boa alegria aí tá top agora hein aproveitada um 360 aí naquele jeito acompanha lá depois lá beleza valeu nós aí a galera aí ó bora cheia a casa tá cheia galera opa tudo bem tranquilo ali ó é um projeto mais louco que o outro você é um monstro aqui rouba a cena hein ó bolinha resenha top 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 beleza e isso a garrafa velho rouba a cena de baixo de baixo hein é rouba a cena hein chão vou deixar gravar todo o evento para vocês aí ó e aqui é rádio eu vou pegar todo o evento para vocês aí ó e aí e esse aqui é bom aí eu conheço em suave mas beleza tudo bem ó a galera da organização aí ó tá aí ó galera só trabalhando aí ó ó o brabo aí ó vai trabalhar vai ser aquele 360 do jeito que vocês votam a galera aqui que chega aí ó além de comprar o ingresso tal dá uma força galera pega aqui alimento também depois distribui um evento é beneficente ao mesmo tempo é um evento que que ajuda a galera o vento é louco naquele 360 para vocês mostrando tudo cara tem carro em lugar galera tem que cá não sei nem por onde eu começo eu vou dar uma volta por aqui ó da volta por aqui o top 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 tudo bem o dia o que ele fez beleza a nicolinha tá na casa hoje e colinha garagem a gente volta desse lado aqui galera é muito carro muito carro para mostrar para vocês a jota tá de parabéns eventinho ontem o evento é monstro destacado Diego tá aí é muito caro muito caro muito caro muito caro e aí tá bom tá tudo para vocês agora já filmei um na entrada mas agora eu vou aproveitar mostrar tudo para vocês aí ó a gente aí ó e aí e aí a sedeira sedeira e aí a sedeira a sedeira a sedeira e aí a sedeira e aí você já pode ser mencionado e levar e aí e o braga top 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 e aqui a galera fazendo aquela resenha mostra e tomar tudo para vocês aí a galera tá fazendo aquela resenha mostra Opa tudo bem beleza e filmar para vocês aí a galera tá só na resenha aqui a galera da Tuxum E aí o negócio tá louco hein bora maluco chegou de tudo isso ali ó chegou caso brava o parceiro louco louco olha esse modelo aqui ó olha o outro modelo que chegou aqui ó olha para seis uma siliconado para pegar 360 para você não é oi 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 E aqui ó, bolzão Budweiser, e tá vendendo hein, ó, se liga, tá vendendo, é só chamar, o maluco é bravo, gente boa demais É muito carro galera, muito carro, muito carro O Arley, o Thiagão perdeu o cartão, mas acho Batendo aquele 360 pra vocês, que vocês gostam, e esse Jetta aqui, se liga, que Jetta monstro, provavelmente esse vai ser o primeiro vídeo tá galera, depois vai ter a continuação aí pra vocês Continuando aqui galera, câmera esquentou, já tá continuando, pode apagar Se liga, esse carro Esse carro é louco Galera, depois vai ter a entrada pra vocês, fiz 360 aí pegando todos os carros, porque eu só tô mostrando o tamanho do evento pra vocês Esse vídeo vai sair primeiro, provavelmente sai ainda hoje pra vocês, esse vídeo aqui ó Outro carro, muito carro, muito carro Isso daqui, isso daqui não tem jeito Isso daqui é algo assim Isso não tem jeito Olha lá, a galera passa ali ó, já vem aqui, já tira aquela foto aqui ó, com o Miliano, tá ali trabalhando, tirando a foto dele, daquele jeito Beleza, beleza, tudo bem, bora? Bora, aí ó, aqui é assim ó, já ganha foto né Calma fi, daquele jeito, não pode parar Não pode parar, Barça, Carpet, quarta edição, marcha Marcha, aqui é assim ó, o evento é louco, monstro, monstro, monstro Bora, vamos continuar galera Continuar Muito carro Vou pegar lá, vou pegar lá embaixo pra vocês lá E é carro hein, e é carro hein galera A equipe dos infiltrados aí ó, gravei o rio dos carros e o rio ficou monstro hein Aí tem os estandes da galera, ó, louco, louco, louco HM suspensões Show É muito carro, velho, sem cheira Se liga O Carro É muito carro É muito carro, velho Vamos continuar Vamos lá O Carro A equipe daỏa A equipe da Rúrb City É o Carro É, deve ser um bar Vamos lá Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá E aí Tá chegando aqui Rafa Já dá um bonitinho pra ele Ele quer molhar as palavras, não é? É isso aqui, sim Um carro assim, primeiramente, mas leva pra quê? Pra baixar por inglês Os Parsas, CarFest Momento das mídias Lembrando também que nós estamos aqui com o brabo Lucas do Paredão Ataque Sem ele, não tinha som aqui hoje, porque o homem é brabo Trouxe pouco grave Esse menino é demais, mano Você tá doido? Segue lá no Instagram, arroba Paredão Ataque com dois textos Clicado no final, não é isso? Ataque, não é isso? Aí, ó Bora que bora E aquelas trilhas sem direito autoral da hora Pra galera das mídias sentar o dedo no rec, sem dó Gravar aquele vlog maroto E jogar direto no YouTube, hein? Lembrando, não deixe ir presijar a Bianca aí, ó Ô Bianca, pode gravar o vlog direto, linda Não cai, essas não caem Ó Momento das mídias Tem que fazer, pô Aqui o nosso trabalho é em conjunto Nosso trabalho é sempre em conjunto Quem divulga o evento, são as mídias Quem divulga o projeto, que tá aqui, são as mídias Então tem que ter trilha sem direito autoral Olha, eu vou fazer meio coração, que meu dedo tá É nóis, meu mano Tamo junto E essa cena aqui Inclusive, ó, o Tiagão tá me informando aqui, ó Bem lembrado Você tem que adquirir a sua cerveja Buriti hoje Porque o valor é promocional, hein? Não se esqueça Lembrando, comprando uma cerveja Buriti, que tá na mão do Tiagão aqui Você concorre a um boné da Castrol É muito carro, galera Muito carro, muito carro Ó Então aproveita e... Powerpuff Já vou mostrar a loja pra vocês, hein? Mas aqui é bravo, se liga Ó E aí? Aí, ó Diferenciado, hein? Chama, ó E aí Se precisar fazer esse trabalhinho Mano, faz esse trabalho, hein? Renatinho E faz esse trabalho aí, se precisar, hein? Só chamar, ó Aí, ó Um standzinho aí, ó Do bravo Ó E aí As camisas diferenciadas